Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Ciência Eletrônica na MEDD. No vídeo de hoje aqui eu vou fazer um unboxing e review a apresentação do Galaxy Tabia 9. É um dos tablets mais procurados, ele está em todos os sites, que é um tablet muito procurado mesmo. Esse é o de 8.7 polegadas, de 4GB de memória RAM e 64GB de armazenamento. Ele me custou R$ 1.200,00, eu comprei parcelado. Tem outro que é o de 11 polegadas, que é o Tabia 9 também, se não me engano, de 11 polegadas, 5G e tudo mais. Mas eu preferi um menor justamente aí para o trabalho. Ele está lacrado, ele acabou de chegar, acabei de abrir o lacre aqui do Mercado Livre. E até veio uma parte, veio machucada aqui, estão vendo? Ele veio afundado, não vem com uma caixa com proteção. Então eu vou abrir aqui até para ver se não veio danificado. Vou abrir este selo aqui porque ele está lacrado, veio lacrado, tá bom? Então vou abrir aqui e a gente vai ver qual é que é desse tablet, ver se não veio danificado, ok? Aqui é uma embalagem muito simples, bem comum, da Samsung, que ela utiliza hoje em dia. O tablet, ele vem dentro deste material aqui. Eu esqueci até o nome desse tipo de material. É... Puta, agora me fugiu da cabeça. Eu vou aguardar um pouquinho para abrir este tablet aqui. Eu vou ver o que veio aqui tanto dentro da caixinha. Vem um manualzinho comum, desses que já acompanham todos os aparelhos. O certificado da Anatel aqui porque a bateria interna não é removível. Um carregador... E esse carregador aqui é um carregador que... Deixa eu ver se ele é turbo aqui, vamos ver. Este carregador é de 5V por 1,5A. 1,5A, não é turbo, tá? Mas eu sei que ele aceita carregamento turbo. Aqui vem um cabo USB tipo C aqui dentro. E também aqui vem a chavinha. Essa chavinha para a gente tirar a porta ali, o slot do memory card. Eu comprei este tablet aqui justamente para trabalho. A tela dele não é muito grande. Ele aceita memória e card até 512GB. E também ele aceita o SIM card, né? Dá para a gente fazer ligação com ele, bem bacana. Fora isso, aqui não tem mais nada, eu acho, dentro desta caixa. Deixa eu ver o que tem aqui. Não, então é bem simples, básico. Ainda bem que vem o carregador, diferente de outros aí. Que nem o carregador lhes envia. Eu vou abrir este tablet que também ele está lacrado, olha. Está totalmente lacrado. Eu vou abrir ele aqui. Porque eu estou com receio que possa ter vindo trincado a tela ou alguma coisa. Porque no pacote do Mercado Livre aqui, olha aqui. Olha. Estava esse rasgado e estava amassado aqui nesta parte. Como se algum peso estivesse vindo em cima. Bom, o tablet está aqui. Não é um tablet assim. Nossa, minha nossa, que tablet. Mas é um tablet que eu comprei mais para o trabalho. Não tem flash, a câmera dele não é aquelas coisas. Aqui é o slot para o cartão de memória e SIM card. Aqui embaixo nós temos o fone de ouvido, o carregamento. A entrada de microfone. Aqui a saída de áudio. Ele é estéreo. Desse outro lado aqui nós temos a saída de áudio. Desse lado aqui o botãozinho liga e desliga. Erguer o volume. E tem um outro aqui que eu não sei para que é. Deve ser NFC. Eu acho que ele não tem NFC. Está bom? Câmera frontal também. Eu vou puxar as especificações dele aqui e a gente vai ver. Eu vou tentar ligar ele. Para ver se ele liga. Ver se ele tem carga. Aí ele ligou. Aparentemente a tela não está danificada, graças a Deus. É um tablet bem bacana. Eu comprei ele para servir de celular para mim e eu poder trabalhar com ele. Está bom? Então é um aparelho bem joia. Eu estava vendo alguns móveis aí em uma loja e me interessei quando eu passei perto dele. Então aqui. Então ele não veio com defeito. Eu vou iniciar aqui. Vamos iniciar. Ele vai pedir para conectar a internet. Concordo com tudo. Configurar manualmente. Vou pular essa parte aqui. Só para a gente ir nas configurações dele. Beleza? Aqui 31 de agosto de 2023. Eu vou ter que alterar esse horário aqui posteriormente. Está bom? Ele está no Android 13. Isso que é interessante. Então eu só vou configurar aqui basicamente ele. Só para eu ter acesso às configurações e a gente ver. Fazendo uma busca rápida aqui no site TudoCelular. Nós podemos ver que o preço dele varia entre R$ 914. Mas tem alguns lugares que ele pode custar até R$ 1.500. Em lojas físicas, por exemplo. Custo-benefício de R$ 5.7. O desempenho total de R$ 3.9. Hardware de R$ 5. Tela de R$ 4.5. Câmera de R$ 3.2. Vamos ver o resto das especificações aqui mais importantes. Ele tem um processador Cortex-A76 mais um Cortex-A55. E o chipset dele é o Helio G99 MediaTek. O GPU dele é um ALI G57MC2. 4 GB de memória RAM. 64 GB de armazenamento interno. Tem uma resolução de 800 x 1340. Ele tem 8.7 polegadas. A densidade de pixels é bem baixa. Só 179 ppi pixel. E tipo de tela é um TFT LCD. Pelo preço não dá para a gente exigir muito de um aparelho assim. Mas a qualidade dele não deixa a desejar. Aparenta sim ser bem rápido. Não travar. Aparentemente sim pelo que eu já fiz os testes aí. Quando eu fui vendo na loja ele. Então aparentemente é muito bom. Vamos ver se ele tem mais alguma coisa aqui. Ele tem uma bateria de lipo. Que é uma bateria de polímero de lítio de 500 mAh. É a mesma bateria do smartphone que está gravando aqui. Que é um A30. É um Galaxy A34. Ok? Está aí. É um aparelho bem bacana. Vamos ver se tem alguma informação extra aqui. Olha. Aceita cartão de memória até 512 GB. E também aceita o eSIM. Que é o SIM card. Para a gente estar podendo fazer ligações. Que é bem importante. Então aqui eu vou estar tirando esse slot. Eu vou remover esse slot aqui. Pena que a tela fica preta e espelha tudo. O vídeo fica sem graça. Mas aqui a gente pode ver então. Uma entrada para cartão de memória. E uma entrada aqui para um SIM card. Micro SD. E aqui está escrito SIM. Então você consegue fazer chamadas com ele. E esse que é interessante. É bem bacana para quem trabalha. Produtivo. No meu caso eu que faço vídeos aí. Olha. Então ele consegue fazer ligações. Ele é 4G. É bem bacana. Vamos ver as configurações aqui. Aparentemente pode ser que ele tenha o Android. Olha. Está pedindo para eu fazer. Para me logar. Aparentemente ele pode ser que ele venha com o. Ele tem atualização para o Android. Deixa eu apagar o flash aqui. Que eu acho que ficou melhor. Para o Android 14. Ele está com o Android 13. Então aqui a gente pode ver algumas coisas básicas. Aqui a gente tem informação na barra lateral. Aqui também. No smartphone é só aqui do lado. Quando você clica na opção que você quer. Ele aparece a barra lateral. Como qualquer outro tablet. No smartphone não aparece. Ele abre uma segunda janela. Ok. Então vamos ver aqui sobre o tablet. Esse é o Galaxy Tab A9. O SMX 115. Está bem? Informações do software. Android 13 5.1. A One UI. E provavelmente ele vai ter atualização. Vou colocar para atualizar. Uma coisa bem interessante. Que eu gosto da Samsung aqui. Sobre. Não sei se vai estar aqui essa opção. Que é para a gente estar fechando. Essa parte do menu aqui. Tudo pelo toque. Sem você precisar apertar o botão. É isso que eu acho bem interessante. Deixa eu ver se é aqui. Eu não me lembro direito. Barra de navegação. É aqui mesmo. Então dá para a gente escolher os botões. A ordem dos botões. Geralmente. Eu gosto de voltar aqui. Está certo? Olha. Eu vou voltar aqui. Posição dos botões. Direita. E por gestos. Tá? Então aqui. Olha. A gente volta. Aqui é fechar os aplicativos. Olha. No meio aqui. Depois que você configura a posição que você quer. Por exemplo. Aqui. Tá? Eu configurei aqui para subir para mim. Fechar os aplicativos. Aqui para voltar. Tá bom? Aqui no meio para fechar tudo. Então aqui. Tem essa outra opção também. Depois que você configura tudo aqui. Ele vai ficar aparecendo esses risquinhos aqui embaixo. Indicando onde que é os botões. Mas se você já é acostumado aí com a Samsung. Você pode vir aqui. E ocultar esses botões. Vai exibir botão para ocultar teclado. Ok? Mas é isso aí pessoal. Então é um teste bem básico aqui. Aparentemente ele não é travado. Vou ter que desabilitar essa janela lateral. Aqui ele também tem uma janelinha aqui. Olha. Com os aplicativos. É padrão da Samsung. Vamos vir em configurações aqui. E aqui tem a barra lateral se eu não me engano. Barra de tarefas. Barra de navegação que a gente já estava. Barra de tarefas. Deixa eu ver se é isso aqui. Olha. Painéis do Edge. Olha. O painéis do Edge que fica na lateral aqui. E essa opção ao girar aqui. A gente também consegue desativar ela. Que é uma função que eu não gosto. Tá? Mas aqui com o tempo a gente vai personalizando. Se você tiver por exemplo uma conta associada. Essa conta associada aí vai puxar todas as suas configurações. Outro smartphone. Se você tiver já um Samsung com a versão 13 ou 14 do Android. Até 10 em diante. Ele vai puxar todas as suas configurações. E vai configurar o tablet também do jeito que era o teu smartphone. Bom. Aqui a gente pode ver que. Aparentemente assim galera. Não tem nada o que dizer em relação a tela. É um aparelho meio pesado. Tá? Aqui lembra muito os outros smartphones já da Samsung. Olha. O problema é que tem que ter capinha e película. Já ficou marca da mão aqui. Tá bem? Não é um aparelho feio não cara. É um aparelho muito bonito hein. No meu caso eu paguei mil e trezentos reais. Bom pra trabalhar ok. Então é isso aí galera. Um review aí simples. Eu nem tenho muitas técnicas aí pra fazer review. Tá bom? Esse é o meu jeito de fazer. Como deve ser aí né. É uma pessoa comum. Tem gente que detalha bastante hein. Mas essas são as coisas básicas. A velocidade da internet ele já aceita. Se não me engano. O 5G. Deixa eu dar uma olhada aqui. É. Olha aí ó. O... O Wi-Fi aqui do meu canal. Olha então. 5G. Ele já aceita a Wi-Fi 5G. Que é bem interessante aí nos dias atuais em relação à velocidade. Beleza? Então é isso aí galera. Vou me despedindo por aqui. Se você gostou desse vídeo aí. Eu acho que é uma boa escolha. Pra você que pretende comprar um tablet para o trabalho. Embora ele não tenha assim uma qualidade de câmera tão boa. Mas para o trabalho ele já ajuda bastante. Só basta colocar um cartão de memória aí pra... Bom armazenamento. Pra tá colocando por exemplo conteúdo aí. Se você utiliza bastante o espaço interno desse cara. Ou você pode comprar outras possibilidades com armazenamento de 128 ou mais. Tá? Então até mais. Tchau tchau.